Emmanuel, Paulo e Estevam Primeira parte Capítulo 10 No caminho de Damasco Durante três dias, Saulo deixa-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procura remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo ao coração desesperado, busca inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos e, de olhos úmidos, ouve as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relaciona com a morta querida. Acusa a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Entretanto, não pode esquecer que deve todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado, que não pudera compreender. Por que topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detesta? Desde a primeira controvérsia na igreja do caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na atmositação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Estêvão expirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represam na mente exausta, Saulo de Tarso galvaniza o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontra só, inteiramente liberto de preocupações particulares, de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante. Sem outras esperanças, sem novos ideais, já que ali faltam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Na véspera de seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor, em conversa particular com Zacarias, que procura ouvi-lo atentamente. Afinal de contas... exclama Saulo, sombriamente preocupado. Quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora! Replica o outro sem maior interesse. É um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto. Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, objeto o rapaz com austeridade. Ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgiste contra o inovador, tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse religioso, honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu recompensa e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que, na esfera de minha compreensão, não poderei aceitar outras ideias, além das que nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Tua ausência ao demais colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compareci-me da sua amargura íntima a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus que, também, não consigo compreender. Eram amigos da vizinhança, gente simples com quem ela parecia alegrar-se. Observando o mal irremediável que a consumia, eu e Ruth acompanhávamos tudo isso internecidamente. Como não proceder assim, se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta nos derradeiros dias de sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta nesse particular, mas, em sã consciência, estou justificado, porque sei que cumpri o meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessário a sua consolação. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias infirmam-lhe os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetram-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Sim. Revida menos áspero. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronta da lei. Mas a que compromisso te referes? Interroga Zacarias surpreendido. Quero dizer que preciso encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. Que é isso, Saulo? Objeta Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compreensão sensibilíssima e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse verinho bom e honesto e queres puni-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível? Mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo, responde o moço tarcense com firmeza. Entretanto, adverte sensatamente Zacarias, O doutor da lei esboça um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se de sua hermenêutica, considera com sagacidade. Mas uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviários, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Faça prolongado silêncio. Absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, é Saulo quem retoma a palavra perguntando. — Desde quando Ananias se ausentou destas paragens? — Há mais de dois meses. — E chegastes a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele fora chamado a Jerusalém a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. — Pois a sua nefasta influência será igualmente julgulada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, vou procurar localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. — A senhora é o que? — Zacarias não consegue dissimular o seu desgosto e sentencia. — Na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém, mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus mistérios profissionais e não devo intrometer-me nas providências que mais convenham. Saulo deixa-se ficar longo tempo pensativo para em seguida imprimir novos rumos à conversação. — No dia seguinte, muito consternado, regressa à cidade, ansioso por encher o vácuo do coração, perdido no labirinto das horas vagas. — A ninguém revela a grande amargura que lhe vai na alma. Fechando-se em mutismo absoluto, retoma as funções religiosas de sembrante carregado. — Ao sol claro da manhã alta, vamos encontrá-lo no Sinédrio, interrogando um auxiliar de serviço com vivacidade. — Zac, cumpriste minhas ordens para os informes desejados? — Sim, senhor. Encontrei entre os prisioneiros um rapaz que conhece o velho Ananias. — Muito bem, diz o doutor de Tarso, evidentemente satisfeito. — E onde mora o tal Ananias? — Ah, lá isso ele não quis dizer, apesar do muito que insistir, alegou que não sabia. — Entretanto, é possível que esteja mentindo. Ajunta Saulo com rancor. — Esses homens são capazes de tudo. Providencia já para que ele compareça aqui quanto antes. Saberei como arrancar-lhe a verdade. Como quem já lhe conhece as decisões irrevogáveis, Isaac obedece com humildade. Daí a uma hora mais ou menos, dois soldados penetram no gabinete, acompanhando um rapaz de fisionomia miserável. Sem trair qualquer comoção, Saulo de Tarso manda que se recolhessem à sala de punições, onde iria ter como prisioneiro dentro de alguns minutos. Terminada a escrituração de alguns papiros, dirige-se resoluto ao Salão dos Castigos. Alinham-se ali todos os instrumentos odiosos e execráveis das perseguições politico-religiosas que envenenam Jerusalém. Depois de sentar-se enfaticamente, o moço de Tarso inquire o mísero encarcerado com aspereza. Teu nome? Matias Joanã. Conheces o velho Ananias, pregador ambulante da Igreja do Caminho? Sim, senhor. Desde quando? Conheci-o nas vésperas de minha prisão, que se verificou há um mês. E onde reside esse adepto do carpinteiro? Isso não sei. Esclama o interpelado em voz tímida. Quando o conheci, morava num bairro pobre de Jerusalém, onde ensinava o Evangelho. Mas Ananias não tinha pouso certo. Veio de Jope, estacionando em diversas aldeias, onde pregava as verdades de Jesus Cristo. A que vivia de bairro em bairro, no seu piedoso mistério. O moço tarcense não presta atenção naquela atitude de profunda humildade e, franzindo-o sobrolho, acrescenta ameaçadoramente. Achas que podes mentir a um doutor da lei? Senhor, eu juro. Diz o jovem ansiosamente. Saulo não se digna fixar-lhe o gesto suplicante. Dirigindo-se a um dos guardas, exclama impassível. Júlio, não temos tempo a perder. Necessito da informação necessária. Aplica-lhe o tormento das unhas. Acredito que, por esse processo, não se animará a prosseguir na dissimulação da verdade. A ordem é logo cumprida. Aguçadas pontas de ferro são tiradas de um grande armário cheio de pó. Em poucos instantes, Júlio e o companheiro, depois de amarrarem o pobre rapaz num tronco rústico, aplicam-lhe os instrumentos pontiagudos na ponta dos dedos, provocando-lhe gritos lancinantes. O jovem prisioneiro clama em vão suas dores atrozes. Os verdugos ouvem-no com indiferença. Quando o sangue começa a gotejar da unha arrancada violentamente, a vítima brada em alta voz. Por piedade! Confessarei tudo, direi onde ela está. Tende compaixão de mim. Saulo ordena sustem a punição por momentos, a fim de ouvir as novas declarações. Senhor, acrescento o infeliz entre lágrimas. Ananias não se encontra mais em Jerusalém. Em nossa última reunião, três dias antes de cairmos no cárcere, o velho discípulo do Evangelho se despediu, afirmando que ia fixar e fixar-se em Damasco. Aquela voz lamentosa é um eco de profundas amarguras, a se represarem no coração moço, mas repleto de penosas desilusões da vida. Saulo, entretanto, Saulo, entretanto, parece não ter olhos de ver sofrimentos tão comovedores. É tudo quanto sabes? Pergunta secamente. Juro, Torna o rapaz humildemente. Diante daquela afirmação categórica, transparente no olhar sincero e na infelizão da voz comovente e triste, o doutor da lei dá-se por satisfeito, mandando recolher o prisioneiro ao calabouço. Daí, a dois dias, o moço tarcense convoca uma reunião no cinédrio, a qual atribui singular importância. Os colegas ocorrem ao chamado sem exceção. Abertos os trabalhos, o doutor de Tarso esclarece o motivo da convocação. Amigos, declara ansiosamente, Há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criou com as atividades dos asséclas do carpinteiro de Nazaré. Felizmente, nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males dada a argústia dos falsos profetas exportados da Galileia. À custa de grandes esforços, a atmosfera desanuviou-se. É verdade que os cárceles da cidade transbordam, mas a medida se justifica por conta é indispensável reprimir o instinto revolucionário das massas ignorantes. A chamada igreja do caminho restringiu a assistência aos enfermos desamparados. Nossos bairros mais humildes estão em paz. Voltou a serenidade aos nossos afazeres no templo. Entretanto, não se pode afirmar o mesmo quanto as cidades vizinhas. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando, assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-me notícias alarmantes de Damasco a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Um velho, chamado Ananias, lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Propõe-me, então, estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus para a casa que servimos. Bastar-me há, tão só, o necessário documento de habilitação a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando a julgue necessária e oportuna. A proposta de Saulo é aceita com demonstrações de simpatia. Houve mesmo quem chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Falta ao cenáculo a ponderação de um Gamaliel e o sumo sacerdote, compelido pela aprovação geral, não hesita em conceder as cartas indispensáveis com a ampla autorização. Os presentes abraçam o jovem Rabino, com muitos encômios ao seu espírito arguto e enérgico. Francamente, aquela mentalidade moça e vigorosa constitui auspicioso penhor de um futuro maior com a emancipação política de Israel. Alvo das referências lisonjeiras e estimuladora dos amigos, Saulo de Tarso aguça o orgulho de sua raça, esperançoso nos dias do porvir. Verdade é que sofre amargamente com a derrocada dos sonhos da juventude, mas empregaria a soledade da existência nas lutas que reputas sagradas ao serviço de Deus. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceita a companhia de três barões respeitáveis que se oferecem a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de três dias, a pequena caravana se desloga de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sente agravarem-se as recordações amargas que lhe assomam constantes. Forças secretas impõem-lhe profundas interrogações. Passa em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobra-se em perguntas atrozes. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel preconizam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude abomina o pecado. Consagra-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesita na execução de tudo o que considera dever ante as ações mais violentas e rudes. Se é incontestável que tem inúmeros admiradores e amigos, tem igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considera sagradas. Onde, então, a paz espiritual que tanto almeja nos esforços comuns? Por mais energias que desprense, vê-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinala-se por ideias poderosas, mas, no seu íntimo, luta com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés parecem não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivam de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalece no caso, pois Estevão é uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante acompanhada de valores espirituais que o infundem a sombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem atenção para os primeiros quadros de Damasco que se desenhavam ao longe, Saulo não consegue forrar-se ao solilóquio sombrio. Parece não ver os camelos resignados que se arrastam pesadamente sob o sol de brasas a pino do meio-dia. Embalde é convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, espera que termine o leve repasto dos companheiros e prossegue na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele próprio não sabe explicar o que se passa. Suas reminiscências atingem os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclara-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destaca-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por que esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade na idealização de uma vida pura? Recorda os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontra as qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte para morrer depois abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força nos unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais nos esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontra sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Em fileira no pensamento há jovens que havia conhecido no transcurso da vida as afeiçoadas da infância e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail que lhe adivinhava os mais recôndidos desejos. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbam a mente, parece despertar de um grande pesadelo Deve ser meio-dia Muito distante ainda a paisagem de Damasco apresenta os seus contornos com mares espessos cúpulas cinzentas que se esboçam ao longe Bem montado Evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte Saulo vai à frente em atitude dominadora Em dado instante todavia quando mal despertara das angustiosas cogitações sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar Tem a impressão de que o ar se difende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso Quer voltar-se pedir o socorro dos companheiros mas não os vê apesar da possibilidade de suplicar o auxílio Jacó Demétrio Socorro-me Grita desesperadamente Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente A visão no entanto parece dilatar-se ao infinito Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desbenda vê surgir a figura de um homem de majestática beleza dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro Sua túnica é feita de pontos luminosos Os cabelos tocam nos ombros a nazarena os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor iluminando a fisionomia grave e terna onde paira uma divina tristeza O doutor de Tarso contempla-o com espanto profundo e é quando numa inflexão de voz inesquecível o desconhecido se faz ouvir Saulo Saulo por que me persegues? O moço tarcense não se dá conta mas está instintivamente de joelhos Sem poder definir o que se passa comprime o coração numa atitude desesperada Inconhecível sentimento de veneração aposta-se inteiramente dele O que significa aquilo? De quem o vulto divino que entrevê no painel do firmamento aberto e cuja presença inunda o coração precipitir de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercam o jovem genoflexo sem nada ouvirem nem verem não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto Saulo interroga em voz trêmula e receosa Quem sois Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura o Senhor responde Eu sou Jesus Então vê-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto confusivo Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte experimentando no momento a derrocata de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida Diante dos olhos tem agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido Os pregadores do caminho não estavam iludidos A palavra de Estevão era verdade pura A crença de Abigail era a senda real Aquele é o Messias A história maravilhosa da sua ressurreição não é um recurso lendário para fortificar as energias do povo Sim ele Saulo vê-o ali no esplendor de suas glórias divinas E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas a ele Saulo que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis Na expressão de sinceridade da sua alma ardente considera tudo isso na fugacidade de um minuto Experimenta invencível vergonha do seu passado cruel Uma torrente de lágrimas impetuosas lava-lhe o coração Quer falar penitenciar-se clamar suas infindas desilusões protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré mas a contrissão sincera do espírito arrependido e dilacerado embarga-lhe a voz É quando nota que Jesus se aproxima e contemplando-o carinhosamente toca-lhe os ombros com ternura dizendo com inflexão paternal não recalcitres contra os treze milhões Saulo compreende desde desde o primeiro encontro com esteve forças profundas o compel a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos o Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos sem que possam entender a grandeza divina daquele instante os companheiros de viagem o veem chorar mais copiosamente o moço de Tarso Soluça ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno considera o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos Doravante necessita reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos a visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renova-lhe integralmente as concepções religiosas certo o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero consagrado ao serviço da lei e descera da sua glória estendendo-lhe as mãos divinas ele Saulo é a ovelha perdida no resbaladouro das teorias escaldantes e destruidoras Jesus é o pastor amigo que se digna fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-los carinhosamente num ápice o jovem rabino considera a extensão daquele gesto de amor as lágrimas brotam e do coração amargurado como a linfa pura de uma fonte desconhecida ali mesmo no santuário augusto do espírito faz o protesto de entregar-se a Jesus para sempre recorda de súbito as provações rígidas e dolorosas a ideia de um lar morrera com Abigail sente-se só e acabrunhado doravante porém entregar-se ia ao Cristo como simples escravo do seu amor e tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício amparando-o na senda escura das iniquidades humanas naquele instante decisivo do seu destino banhado em pranto como nunca lhe acontecera na vida faz ali mesmo sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia a sua primeira profissão de fé senhor que quereis que eu faça esta alma resoluta mesmo no transe de uma capitulação incondicional humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis dá mostra de sua nobreza e lealdade encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstra solícito Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem entregando-se-lhe de alma e corpo como se fora ínfimo servo interroga com humildade o que deseja o mestre da sua cooperação é aí que Jesus contemplando-o mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos no amor universal em seu nome esclarece generosamente levanta-te Saulo entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer então o moço tarcense não mais percebe o vulto amorável guardando a impressão de estar mergulhado num mar de sombras prosternado continua chorando causando piedade aos companheiros esfrega os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurece a vista mas só consegue tatear no seio das trevas densas aos poucos começa a perceber a presença dos amigos que parecem comentar a situação afinal jacó diz um deles evidenciando grande preocupação que faremos agora acho bom responde o interpelado enviarmos Jonas a Damasco requisitando providências imediatas mas que teria se passado pergunto o velho respeitável que responde por Jonas não sei bem esclarece jacó impressionado a princípio notei intensa luz nos céus e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro nem tive tempo de atender porque no mesmo instante ele caiu do animal sem poder esperar qualquer recurso o que me preocupa pondera demétrio é esse diálogo com as sombras com quem ele conversava se lhe escutamos a voz e não vemos ninguém o que se passa aqui nessa hora sem que possamos compreender mas não percebes que o chefe está em delírio objeta jacó prudentemente as grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes além disso como vimos desde amanhã ele parece acabrunhado e doente não se alimentou e fraqueceu-se com o esforço desses dias tão longos que vimos atravessando desde Jerusalém com grande sacrifício a meu ver conclui abanando a cabeça entristecido trata-se de um desses casos de frebe que atacam repentinamente no deserto o velho jonas no entanto de olhos arregalados fixa o rabino soluçante com grande admiração depois de ouvir a opinião dos companheiros fala receoso como se temesse ofender alguma entidade desconhecida tenho grande experiência dessas marchas com o sol apino gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia mas nunca vi um doente nesses lugares com essas características a febre dos que caem estenuados no caminho não se manifesta com delírio e com lágrimas o inferno cai abatido sem reações aqui porém observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós reluto em aceitar essa hipótese mas estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender não ignoramos que o doutor se consagrou a tarefa de persegui-los onde se encontrem quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel ofereci-me para vir a damasco a fim de fugir dos meus parentes que parecem seduzidos por essas doutrinas novas onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos entretanto meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro só a feitiçaria a meu ver esclarecerá essas coisas vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa tive medo de Satanás e fugir recolhido em si próprio surpreendido no meio das trevas densas que o envolvem Saulo escuta os comentários dos amigos experimentando o grande abatimento como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota limpando as lágrimas chamam deles com profunda humildade acordem todos solicitamente que aconteceu pergunta Jacop preocupado e ansioso estamos aflitos por vossa causa estás doente senhor providenciaremos o que julgar desnecessário Saulo faz um gesto triste e acrescenta estou cego mas que foi pergunta o outro inquieto eu vi Jesus Nazareno diz contrito inteiramente modificado Jonas faz um sinal significativo como a afirmar aos companheiros que tem razão entreolhando-se todos muito admirados entendem de modo instintivo que o jovem rabino havia se perturbado Jacó que é pessoa de sua intimidade toma a iniciativa das primeiras providências e acentua senhor lamentamos vossa infernidade precisamos resolver quanto ao destino da caravana o doutor de Tarso entretanto revelando uma humildade que jamais se coordenara com seu fedio dominador deixa cair uma lágrima e responde com profunda tristeza Jacó não te preocupes comigo relativamente ao que me cumpre fazer preciso chegar a Damasco sem demora quanto a vocês e a voz reticenciosa quebranta-se dolorosamente como premida de grande angústia para concluir em tom amargo façam como quiserem pois até agora vocês eram meus servos mas de hora em diante eu também sou escravo não mais pertenço a mim mesma ante aquela voz humilde e triste Jacó começa a chorar tem plena convicção de que Saulo enlouquecera chama os dois companheiros a parte e explica vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova enquanto me dirijo a cidade próxima com o doutor a providenciar da melhor forma devaluei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico noto-o extremamente perturbado o jovem rabino cientifica-se das deliberações quase sem surpresa conforma-se passivamente com a resolução do servo naquela hora submerso em trevas densas e profundas tem a imaginação repleta de conjunturas transcendentes a cegueira súbita não o aflige do âmbito daquela escuridão que lhe enche os olhos da carne parece energir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito é justo que cessem as suas percepções visuais a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime saúde saúl 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 recebe as observações de jacó com a humildade de uma criança sem uma queixa sem resistência ouve o trotar da caravana que regressa enquanto o velho servidor lhe oferece o braço amigo tomado de infinitos receios com o pranto a escorrer dos olhos inexpressivos como perdidos na alguma visão indevassável no vácuo o orgulhoso doutor de Tarso guiado por jacó segue a pé sob o sol ardente das primeiras horas da tarde como ouvido pelas bênçãos que recebera das esferas mais elevadas da vida saúl chora como nunca está cego e separado dos seus dolorosas angústias represam-lhe no coração opresso mas a visão do Cristo redivivo sua palavra inesquecível sua expressão de amor lhe estão presentes na alma transformada Jesus é o Senhor inacessível a morte ele orientaria os seus passos no caminho dar-lhe-ia novas ordens secaria as chagas da vaidade do orgulho que lhe corrói em o coração sobretudo concedê-lo-ia forças para reparar os erros dos seus dias de ilusão impressionado e triste jacó guia o chefe amigo perguntando a si próprio a razão daquele pranto incensante e silencioso envolvido na sombra da cegueira temporária Saulo não percebe que os mantos espessos do crepúsculo abraçam a natureza nuvens escuras precipitam a queda da noite enquanto ventos sufocantes sopram da extensa planície dificilmente acompanha as passadas de jacó que deseja apressar a marcha receoso da chuva coração resoluto e enérgico não repara os obstáculos que se antempõem a sua jornada dolorosa falta-lhe a visão necessita de um guia mas Jesus recomendara que entrasse na cidade onde lhe seria dito o que tem a fazer é preciso obedecer ao salvador que o honrara com as supremas revelações da vida a passos indecisos ferindo os pés em cada movimento inseguro caminha de qualquer modo para executar as ordens divinas é indispensável não observar as dificuldades é imprescindível não esquecer os fins que importa o olhar em trevas o regresso da caravana a Jerusalém a penosa caminhada a pé em demanda de Damasco a falsa suposição dos companheiros a respeito da inovidável ocorrência a perda dos títulos honoríficos o repúdio do sacerdote a seus amigos a incompreensão do mundo inteiro diante do fato culminante do seu destino Saulo de Tarso com a profunda sinceridade que lhe caracteriza as mínimas ações só quer saber que Deus havia mudado de resolução a seu respeito seria fiel até o fim quando as sombras trepusculares se fazem mais densas dois homens desconhecidos entram nos subúrbos da cidade embora a ventania afaste as nuvens tempestuosas na direção do deserto grossos pingos de chuva caem aqui e ali sobre a poeira ardente das ruas as janelas das casas residenciais fecham-se com estrépito damasco pode recordar o jovem tarcense formoso e triunfador conhece-o nas suas festas mais brilhantes costuma aplaudir-o nas sinagogas mas vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminha cambaleante de olhos mortos fim do capítulo ave jesus deus deus seja conosco Bruno detenciais deus em E aí E aí